MÚSICA Meu nome é Leroy Gabriele, sou engenheiro, diretor da Novata Engenharia, fundador da empresa. É uma empresa que já completou 10 anos de atividades. A Novata é uma empresa de recuperação de estruturas e serviços especiais. Foi constituída devido a uma identificação de necessidade do mercado de obras e serviços especiais, não executado por construtoras convencionais. Hoje nós estamos aqui na estação de pré-tratamento de esgoto Saturnino de Brito, em Santos, onde executamos, no período de 18 meses, cerca de um ano e meio, as obras de restauração do complexo Saturnino de Brito. MÚSICA 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 A empresa Novata entrou em contato comigo para vir dar uma olhada nas edificações aqui em Santos. MÚSICA 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 da arquitetura como a decoração interna, principalmente pela função das edificações. Foi a primeira vez que eu vi, já em 10 anos de trabalho, que eu vi uma riqueza de detalhes e de preocupação na decoração para uma estação de esgoto. Eu não tinha ainda pensado que alguém teria essa preocupação. Iniciei aqui nessa obra de restauração no início de 2010. Nós iniciamos o contrato a partir de outubro, só que pela dificuldade, pela complexibilidade que é a obra, é um tanto difícil você achar fornecedores de serviços de mão de obra para esse tipo de restauro. Então foi um desafio muito grande por parte da Novata correr atrás de pessoas que topassem esse desafio. uma vez que muitos fornecedores querem produção, querem um serviço que muitas vezes dê um retorno mais rápido para eles, coisa que não é o caso dessa obra. Essa obra tem vários tópicos, várias partes diferentes de uma construção convencional. Então eu tive que vender essa ideia para muitas pessoas, para que tivessem junto com o projeto, tivessem compromisso de entrega dos contratos, porque é uma obra diferenciada e foi o que que nós encontramos. Meu nome é Ângelo, diretor operacional da Novata, onde nessa obra uma participação, acompanhamento de todo o cronograma e para o passo da execução do empreendimento com a magnitude dessa obra para Santos. Nesta obra em particular tive uma atuação presente junto aos nossos engenheiros, arquitetos, carregados, nossa mão de obra em geral, buscando a melhor técnica, a melhor qualidade, enfim. É uma obra realmente que nos levou a um grande empenho, uma obra de mais de 50 anos, restaurada para a cidade de Santos. Estas obras que a Novata realizou para a Sabesp, contratada pela Sabesp, são muito importantes porque elas resgatam o lado histórico da solução do saneamento e das enchentes da cidade de Santos. A Novata, o foco dela sempre foi recuperação de estruturas comprometidas, né? E ela já tinha feito algumas obras também de restauração na cidade de Piracaya, no mosteiro, e ela quer dar seguimento nesse tipo de serviço. E um dos serviços de grande responsabilidade, de grande nome que ela pode ter, seria a conclusão dessa obra da Sabesp, das obras de restauração do Saturnino de Brito. E ela conseguiu isso, tanto é que teve grande repercussão na cidade. As pessoas estão identificando a restauração como algo que tem que ser feito, que tem que ser preservado e o foco dela agora, ela está partindo para esse segmento, tanto é que ela está orçando outras obras, outras restaurações, para poder estar entrando nesse mercado de restauração histórica. A decapagem é o processo de descascar até o original, e você faz isso minuciosamente com uma lâmina de bisturi e muita paciência, porque você não pode interferir, você não pode fazer buraco no original. Então tem que ter com muita calma. A prospecção é você ver as cores originais e a partir desse testemunho, nessa janelinha que você abre com as cores, você vê todas as camadas de cores que aquele edifício tem e qual é a mais relevante. Nesse caso, aqui a mais relevante, obviamente, é a que tem pintura decorativa. contando com oxidação que já passou, contando com vários processos até mesmo do tempo que dá uma amarelada no tom e daí você tem que chegar o mais próximo possível do original. O que eu mais curti foi... foi a parte da decapagem, é uma coisa que eu achava que não existia. Eu achei um fato legal porque você, praticamente você começa a decapagem para tentar algo que foi feito no passado, um registro que tem no passado. Então a gente conseguiu fazer isso bem feito. E outra parte foi da parte das estruturas metálicas, dos telhados. Uma vez que estavam muitas delas comprometidas, tivemos que acionar consultores, até o próprio corpo de engenharia da Novata para garantir que a estrutura que a gente fosse restaurar com a estrutura que tivesse no local iria suportar todas as intempéries que o local nos traz. Tanto tem algumas elevatórias que são de frente para o mar, tem algumas elevatórias que são de frente para algumas poluições. Então é algo que a gente teve que garantir e é algo que a gente teve que correr atrás para garantir esse projeto. Dentro da carta de Veneza e dentro das teorias mais aceitadas hoje de restauro, você tem três regras básicas. Ela tem que ser compatível o material com o teu original e o que você vai estar adaptando, porque elas têm que trabalhar de maneiras iguais para não ter, num curto espaço de tempo, para você não ter problemas em rachar, em... Ah, essa madeira trabalha para um lado, essa outra trabalha para o outro. Não, elas têm que ser compatíveis, trabalhar sempre para o mesmo lado. Elas têm que ser reversíveis, porque daqui 10, 50 anos, se provavelmente vai ter uma nova tecnologia, para restauro e você tem que remover e, quem sabe, substituir. Compatível, reversível e visível. Você tem que identificar o que é o original e o que é a reprodução ou qual foi aonde você mexeu. Porque se você cria um único plano entre o que é o original e o que é refeito ou o que foi adaptado, você está criando um falso histórico e isso não é permitido. Você tem que identificar o que é antigo e o que é novo. Bem, janelas são essas aberturas que a gente deixa do original, né? E é a partir delas que você vai identificar que você não está inventando cor, que você não está tirando isso da sua cabeça, que ela é... que você está apenas reproduzindo o original. Seria uma comparação entre o original e o novo. E gabarito foi a técnica utilizada para essas pinturas decorativas, né? Porque pinturas decorativas... Existem dois tipos de pintura, a pintura artística e a pintura decorativa. A pintura decorativa, ela é reproduzida e ela cria uma... uma sequência. E a artística não, ela é um painel único. Quando ela é um painel único, ela é feita por um artista e você não pode reproduzi-la. Você só pode retocar aonde for possível. Quando você tem uma pintura decorativa, você, na mesma técnica que foi feita, você reproduz. E a técnica que foi feita foi de máscara. Foi feito um gabarito com esse desenho e reproduzido nas sequências. Aqui foi feita a reprodução em tinta PVA, que também é de base aquosa. E os testemunhos, que são essas janelas aonde identifica o que é o original, foram feitas daí com tinta especial para restauro também de base aquosa. Este trabalho que a Novata desenvolveu aqui para a Sabesp, no contrato de revitalização das obras do Saturnino de Brito, foi composto por uma equipe multidisciplinar, composta de engenheiros, sêniors, engenheiro residente, arquiteto, tecnólogo especializado, artista plástico, que atuou na área das decorações e dos adornos e também das pinturas artísticas. O nosso equipe de campo, composta de encarregado, especializado em obras de restauração de patrimônio histórico, tombado pelo patrimônio, né? E os oficiais também, equipe destacada com treinamento específico para obras de recuperação. Alguns elementos que estavam faltando, eles têm que ser reproduzidos, e eles têm que ficar o mais próximo possível. Se ele for um elemento que se repete várias vezes, ele pode ser reproduzido na técnica que foi feita para fazer a complementação do edifício. E aqui faltavam alguns elementos, principalmente no subsolo da usina, que essas colunas tenham um capitel decorado com folhas de acanto, e essas folhas, algumas estavam quebradas, foram perdidas alguns pedaços. Então essa complementação foi feita à forma, foi tirada com silicone e gase para pegar todos os detalhes do elemento decorativo para poder ser reproduzido e fixado no local. Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui da usina é que cada sala tem uma pintura diferente, que puxa para um período diferente. Você tem pintura arnavô, você tem decoração que puxa mais para uma pintura italiana, daí tem uma outra sala que é uma pintura mais francesa, e essa mistura toda que eu fiquei um pouco na dúvida se estava tudo certo, se eu estava fazendo tudo certinho, mas está tudo ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi muito bem aceito todas as técnicas empregadas pela Novata e todas as técnicas que a gente utilizou na obra, tanto por mão de obra quanto por novidade, para a gente tentar adequar a parte de segurança atual com a parte antiga do contrato, com a parte antiga da obra, que era proposta em contrato. E isso foi algo que agradou tanto a parte da Sabesp, que tem por parte do contrato, que contratou a Novata, confiando que a gente fosse fazer algo não parecido, mas algo bem idêntico ao que era antigamente, o que tinha sido projetado pelo sanitarista Sartanino de Brito. Um grande desafio também foi tentar adequar a reconstrução e a restauração de todas as unidades do contrato com o tempo que a gente tinha e com todas as dificuldades de clima também do lugar, porque é uma região onde chove muito, é uma região onde nós temos muita dificuldade pelo calor, que muitas vezes acaba prejudicando o acabamento das pinturas e dos revestimentos, mas nós conseguimos tentar adequar a obra com o clima que nós temos no local, que não vai mudar. Estar no litoral é um desafio, porque você tem que contar com vários agentes biológicos, vários agentes da natureza, umidade, salinidade, pressão, e você tem que reverter isso para o material, tentar adequar, porque vai ter umidade, você vai ter dificuldades no trabalho, até na adaptação do material, e então foi uma longa pesquisa, foram dias e dias estudando para tentar chegar no melhor material para executar. É uma obra onde toda a estrutura estava comprometida, de todos os prédios, então a gente teve que fazer um estudo, tivemos que contratar consultores para estar nos auxiliando também na parte estrutural, tanto metálica quanto de alvenaria, que era uma parte que muitas vezes a gente desconhecia o que ia encontrar. Outra parte que foi um grande desafio também foi achar uma pessoa que fizesse o revestimento idêntico da época, o revestimento das elevatórias e o revestimento também de pintura, todo o material que foi empregado foi um material muito difícil de ser encontrado. A escaiola, que é uma técnica de construção já bem antiga, que é a base de cal, fazia muito tempo que eu não trabalhava, até quando eu vi que era escaiola, eu falei, nossa, faz muito tempo que eu não faço isso, o espaço não é pequeno, todas as vezes que eu trabalhei com escaiola eram restauros mínimos, não era um ambiente inteiro para fazer, e todas as vezes que eu tive que fazer isso eram com profissionais que já estavam acostumados. Então chegar aqui, treinar alguém que não sabia como era, que não sabia trabalhar com material, e de uma certa forma aprender com ele, ele aprender comigo foi um desafio. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. E no final ficou modéstia à parte, ficou muito bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri